E aí eu fui fazendo um teste atrás do outro e fui, sempre a gente acha que a gente tá velha, né? Eu tinha 32 anos de idade quando eu voltei. Não, porque quando a gente vive aquele momento, a gente fala, pô, não, será que eu já tô com a idade? Aí lá na frente você fala, pô, tava super jovem. Gente, eu tava super jovem. Por isso que a gente não pode nunca deixar pra depois, sabe, essas coisas. Nunca se colocar na situação de, putz, tô velha. Eu agora tô dando aula pra um senhor de 83 anos. Olha que maravilha. Porque ele falou assim, ah, eu fiquei nisso de, desde os meus 60 eu tô sempre pensando, Tô velha, não vou fazer. Ai, tô velha pra isso, tô velha pra aquilo. E chegou um momento que eu falei assim, tô com 83, daqui a pouco eu vou embora e não fiz nada que eu queria. Que loucura. É isso que eu tenho total consciência agora, que a maturidade traz isso de bom pra gente, né? Que é o conhecimento. A época de fazer é agora. Então, você tem que traçar uma meta, ter o foco.